Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo. Minha voz tá um pouco ruim, mas é porque eu tô gripada. E aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da continuação dos pavôs. Mas antes, deixa o like e se inscreva aí no canal, né? Pra ajudar a gente a chegar nos 5 mil, 4 mil inscritos, né? Ah, eu tô muito com uma dor de garganta muito grande, né? Mas é normal. Aí o que eu fiz, gente? Eu soltei os perus aqui, ó. Por quê? Porque aí os perus, eles vão comer toda a ração que os pavôs jogam pra fora. Então, aí eu não preciso varrer e jogar fora essas rações aqui, tá vendo? Isso aqui é ração para cavalo, ó. Aí os perus comem. Também eu vou varrer. Vou pegar as penas mais bonitas que estiverem aqui, ó. Pra guardar, ó. Tá vendo? Essa aqui eu vou guardar, né, veiga? Ô, mas veiga do céu. Oi, oi, oi. Você quebra todas as minhas pulseiras. Eita. Não. Olha aí, gente. Ela ataca minhas pulseirinhas tudo. Ela acaba com tudo, ó. Aí os perus ficam aqui comendo, ó. Aí eu vou esperar eles limpar esse chão pra mim começar a varrer bem. E a veiga aqui. É, mas... Se atentada, se atentada, se é muito atentada. Aí tá aqui o caráxer. Tá nascendo o tupetinho dele de novo. Né? A verde também tá nascendo o tupete novo nela. Que aí estavam presos, né? Então quando tá preso, acaba quebrando o tupetinho. Ó. Aqui, ó. A peninha do pavão, ó. Essa... Deixa eu ver. Essa também tá bonitinha. Aí eu vou lavando. As que tiver suja, e as que não der pra consertar, a gente... Joga fora. Que a gente tem que selecionar as mais bonitas, né? Querendo ou não. As que vão caindo. Vai cair tudo. Aí eu vou pegar as que dá pra fazer, tipo, um brinco. Algum enfeito. Essa aqui dá. Ó. Essa aqui também dá. Colhendo penas dos pavões. Acho que eu vou colocar... O tema do vídeo de hoje é esse. Pegando as penas dos pavões. Acho que vai ser legal, né? Aí aqui... Também tem uma... Essa aqui eu adoro. Essas penas de lateral assim, ó. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Acho elas tão bonitas. Pra pôr num vaso. Eu vou pegar pra isso. Também tem umas penas lá fora. Na parte de fora, mas... Não vai dar pra pegar tudo, não. Deixa eu ver aqui nesse canto. Aqui tem outra. Acho que essa aqui tá feinha, ó. Essa tá feinha. Se que tiver feinha, a gente não pega. Tá tudo feinha. Aí eu vou varrer aqui, né, fia? Vou montar um ninhozinho pra minha coxamozinha botar. E é isso. E desculpa a voz, gente. Aqui eu não tô bem mesmo. Eu fiquei no hospital ontem até 5 horas da manhã. Tomando soro, injeção. Porque o médico falou que a minha garganta tá muito inflamada. E aí eu... Ele me liberou só 5 horas da manhã. Quando eu já não tava sentindo tanta dor. Mas agora eu já tô sentindo dor de novo, né? Mas é isso, ó. Peguei essas peninhas, ó. Bonitas, né? E conforme for passando a semana, o mês, eu vou pegando mais e vou mostrando aqui pra vocês. Eu adoro as penas deles. Fica tão bonitinha no quarto, gente. Uma gracinha. Vamos cavalaria. Come tudo aí pra eu limpar. Que peru, gente, eles comem de tudo, né? Mas se eles também não pegarem toda a raçãozinha, eu vou já soltar eles e começar a varrer. Né? Ah, e tem os potes. Eu vou lavar os potes daqui. Já lavei os potes de lá de dentro. Aí eu vou lavar os potes daqui. Eu pus pra lavar. Pus de molho lá. Pra amolecer, né? É isso. Ó. Aí eu coloquei de molho. Porque amolece mais fácil. Né, veiga? E a veiga aqui, ó. Ihhh. É. Uma tentada. E esse aqui também. É só puxando o meu vestido. Dois que querem atenção minha. Mas é isso. Então, vamos lá. Vou até tirar uma foto assim, ó. Vou até tirar uma foto assim, ó. Que fica até legal. Nossa! É briga. Hehehe. Ele bateu na perua e a perua foi em cima. Vocês viram? Agora os pavão. Eita. Não sei por que que ele vai enfrentar. Olha o tamanho. Não tem nem tamanho pra enfrentar. Meu Deus. É isso, ó. Os pirotudo. Agora a veiga tá fugindo, ó. Que a veiga não dá conta, ó. Eu racho. Eu falo, ó. A gente vai tirar uma foto assim, ó. Pra capa. Vai ficar legal, né? Vou tirar rapidinho. Calma aí. Porque... Gente, olha que lindo que fica. Vou ser aqui já. Vou arrumar aqui. Vou lavar os potes, gente. Enquanto... Olha lá. Agora canto. Vou lavar os potes deles, ó. Eles sujam rápido, né? Segunda não deu pra lavar porque eu tava muito ruim. E hoje é terça que eu tô em casa. Né? Aí eu vou lavar rapidinho. E põe pra secar. É o tempo de eu varrer. Lá deixar tudo limpinho. E... E organizar tudo. Vambora. Tamo indo aqui. Eu vou na pai e um saco. Pra não ter que voltar. Agora... Vamos varrer? Vamos? Soltar os peru. Vamos, peruzada. Vamos, vamos, vamos. Menos a veiga. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vocês vão pra fora. Vocês só vieram pra fazer um serviço que vocês nem fez. Vamos. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vamos pegar a vassoura aqui. É isso. E vamos limpar tudo. Ó. Né, veiga? Deu um golão d'água, hein? E... Depois que ter terminado aqui, essa parte aqui, eu mostro pra vocês, tá? E aí eu vou gravar lá dentro também. Pra vocês verem os bichinhos que tá lá. O marrequim tá lá dentro. Porque é que machucou o pezinho, gente. Eu vou até mostrar pra vocês por que que ele tá lá. No vídeo anterior, eu não falei, né, o porquê dele tá lá. Mas ele machucou o pezinho na tela aqui, ó. Enroscou nessa tela. E... Machucou o pezinho. Eu falei assim, ai, tadinho. Eu vou... Eu vou prender ele aqui. Até ele se recuperar. Esses franguinhos aqui, já já, eu vou soltar. Deixa eu só passar um pouco essa chuva. Que já já eu solto. Mas, ó, o marrequim, gente. Como tá? É o Mateuzinho, o nome dele. Coloquei Mateuzinho, né? E eu acho que vai vir mais um pra fazer companhia a ele. E ali tá o Conrado e a Corradinha, né? É que eu não tô conseguindo falar direito. A casa da minha garganta. O Conrado e a Corradinha, ó. Que gracinha, ó. Aí aqui também eu vou limpar já já. Vai ficar bem legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Mateuzinho pra vocês verem. Ele é bem mansinho. Por mais que ele é pequenininho, ele é bem mansinho. Ó, 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 gente. Aí machucou bem aqui, tadinho, ó. Ó o barulhinho. É, acho tão bonitinho esses barulhinhos que eles fazem. Quem te viu, quem te vê, né? Ai, não quero aquáticos. Eu olá com aquático agora. É isso. E aqui tá a Leandrinha comendo com os pintinhos. Os pintinhos. O galo. Esse galo a gente vai já tirar ele daqui também. Essa semana. E aqui eu vou limpar. Varrei bem varridinho. Vamos ver depois se a Veneno tirou algum pavãozinho. Se não tirou, a gente já vai tirar ela do ninho. Porque não vai nascer, né? Então vamos lá. Bora limpar, gente. Que tem muita coisa pra fazer. Ainda tem que lavar esse comedor aqui. Tá chovendo todo dia, noite? E aí molha e faz barro. É bafão. E todo dia tá tendo chuva. Só ontem que não choveu. Aí eu vou organizar tudo. E já mostro pra vocês. Ó, gente. Aqui dentro tá limpo. Varrei, ó. Tudo. Agora eu vou varrer aquela parte lá. Rapidinho ali, né? Só tem peninhas também. E... É isso. Já vou trazer os potes pra eles comer. É a veia ali, ó. Se lavando. As vasilhinhas de água. Eu racho. Eu vou põe a raçõezinha agora. Deixa ela pegar os potes. Acho que eu vou levar o pote com... Acho que dá essa ração aqui. Só vou trazer os potes mesmo. Vou pegar os potes. Já começou a... As trocas de pena, ó. De todo mundo. Até dos perus já tá caindo, ó. Então... É isso. E aqui já tá lavadinho, ó. Aí eu vou levar um... E dois. Então bora. Aí eu vou ter que lavar... Os de fora também. Já, ó. Um aqui. Um aqui. Vou pôr um aqui. Volta. Chispa. Eu, hein. Pegar. Pegar o outro. O cara ainda não veio pôr o portão. Tá nos enrolando até hoje. O portão do viveiro, eu vou falar também. Fez igual o nariz dele. Eu queria um portão... Que abrisse até lá em cima. Quando a gente contratou ele... Esse era um combinado. Mandou um portão que... Abre na metade. E pôs até lá em cima. E eu falei isso pra ele... Que não vai ficar funcional... Quando a gente aterrar isso daqui. Porque a gente vai ter que ficar... Entrando... E abaixando. Pois eu vou fazer ele arrumar. Tanto nesse quanto aquele ali, ó. Ficou bom? Ficou. É de ferro e tudo. Do jeito que eu queria, né? Mas... Não vai ser funcional... Quando eu tiver 100% pronto. Entenderam? E isso me dá... Um ranço. Porque parece que quando você é pobre... Sinto os outros... Você mora em uma casa simples... Os outros fazem as coisas de qualquer jeito... E tá bom. Mas não é assim. Sabe? Não é assim. A gente conversou certinho. E a nossa queixa foi quando ele veio aqui... A gente falou, ó... O portão daqui é tão baixo... Que a gente tem que ficar abaixando. Aí ele... Não, eu vou arrumar isso pra você. Fiz um portão quase... Quase do mesmo tamanho do outro. Um pouquinho maior... Do outro antigo que tinha. De madeirinha. Então, pra que pagou, né? Às vezes dá vontade de cancelar o restante das parcelas. Mas quem faz isso é sem caráter, né? Eu tenho fé que uma hora eu vou ter dinheiro... Ao ponto de alguém fazer algo errado... Eu vim aqui e trocar. Né? Porque não é justo isso. Você faz as coisas... Conversa... E a pessoa ainda faz de qualquer jeito. Garantir um portão de 1,80. Eu pedi 1,90. Esse portão não tem 1,80. Tem 1,5 no máximo. Mas tá bom. Aí eu fiz a... Eu falei pra ele... Deixa 30 centímetros mais alto. Que vai vir um aterro de pelo menos 25 centímetros aqui. Porque vai vir cimento, né? Vai ter encanamento. Pra água e pra rua. Mas... É a mesma coisa que falar com um pedaço de madeira, né? Tem gente, né? Então a gente tem que... Respirar fundo, né? E se não, não é mata um. É sobre. Então deixa eu terminar ali o lado de lá. E já viemos aqui pra... Pra vocês verem. Eita! Vou falar aqui uma dica pra vocês. Antes eu dava ração molhada, né? Mas depois que eu tive uns problemas... Me orientaram a dar ração sequinha mesmo. E realmente é melhor. Porque não dá fungo no papo deles. A ração molhada é mais atrativa? Eles comem mais? Sim. Sim. Só que a ração molhada, ela gera um fungo no papo. E eu deduzi isso com uma outra criadora amiga minha, que cria pavão verde. E aí eu falei assim, aí eu vou parar de dar a úmida então. Parei de dar a úmida. Eles comem um pouco sem vontade, como vocês podem ver. Mas eles comem, né? Então não adianta a gente forçar a comer mais, porque tá úmida, que nunca dá certo, né? Aí de úmido o que a gente pode tá dando? A melancia, né? Uma banana no meio da ração. A melancia, eu sempre compro uma melancia, eu corto e ponho aqui pra eles. Eles amam melancia. Inclusive esse mês eu não comprei, não tive dinheiro pra comprar. Mas eu vou comprar uma melancia, 10 reais. Eu vou ter que ir no mercado comprar uma melancinha pra eles. Aí eu compro uma melancia aqui, parto metade aqui, dou metade lá, sabe? Aí fica aquela coisa, eles ficam o dia inteiro bicando a melancia. Eles adoram. E é isso. Agora vamos varrer lá, parte de lá. Tô limpando esse cantinho, varrendo aqui em cima. E olha só. Tá veneno. Fica vendo, vocês vão conseguir ver. Ó, lá embaixo. Tem um pavãozinho. Deu certo. Ela criou um pavãozinho, pelo menos. Eu vou tirar ele dela. Ai, ai, menina. Ó. Que bonitinho. Olha. Picada que ela me deu. Eu vou me apanhar ele lá na caixinha. E vou fechar ela aqui. Porque eu não posso perder o choco dela ainda. Que a gente tá tentando tirar ombros negros. Ó. Mas olha que legal. Um mais um. Eu sabia que ia nascer só um daqueles quatro. Mas eu não sabia qual. Então eu deixei os quatro juntos. Que estavam muito com a aparência de que iam nascer todos, né? Mas só nasceu esse. Então tá bom. Ó. Vamos pôr lá na caixinha? Os filhos do Damon. Damon. Ó seu filho. Deixa eu tirar o flash. Ó. Ó seu filho. Não, isso daqui não pode comer o bichinho, filha. Não é de comer. Não pode. Deixa eu tirar até você de perto. Não é de comer. Já pensou lá? Engole o bichinho. Engole o outro lá na série. Oi, caraca. Você quase pega. Não pode bicar. É irmão. Então partiu. Levar ele lá na caixinha. Vou levar ele lá na caixinha, ó. Pra vocês verem. Já são quatro nossos. Bom, pelo menos eu tirei quatro esse ano pra mim. Era pra tirar mais, né? Mas nem todo ano dá bom, né? Tem ano que é bom, tem ano que não é. E é isso. Ó, coloquei ele aqui, ó. Aqui, ó. Ele aí. Agora torcer pra se criar, né? E é isso. Vou voltar lá pra terminar, né? O nosso servição. A Úrsula aqui. Eu vira ali. E é isso. Partiu. Terminar de arrumar as coisas. Tem muita coisa ainda pra ser feita. Aqui eu vou deixar pra limpar na quinta essa parte aqui, porque eu não tô muito boa. Aí lá eu já vou limpar, porque lá eu vou arrumar os ninhos pras galinhas botarem. Eu tô com a garganta raspando muito. Eu tomo o remédio, meu remédio não tá valendo nada. Vá, mineirinho. As peruas. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer os ninhos de novo pra elas botarem. Tirei tudo do choco das galinhas já. Das peruas. Já consegui tirar também. Que é como eu soltei o caráxia, eu prendi todas elas no viveiro telado. Deu quatro dias todas que tinham saído do choco. Então, vamos varrer aqui pra vocês não ficar falando. Ai, ela só anda, anda, anda e não fala nada. Ah, outra coisa, gente. É isso aí que vocês perceberam, né? Sempre limpo os coxos e os negócios de água, né? E ainda assim, às vezes, dá problema, né? Então, tem que tá sempre em cima. A minha verde ainda tá com problema. Tô tratando no bico. Mas já já ela tá de boa. Vocês podem ver que ela é a única que não tá tendo interesse na ração, ó. Ela tá lá, ó. Mas já já ela... Ela se ajeita. Ó, gente. Terminei. De limpar aqui. Agora eu vou forrar os ninhos. Vou forrar de lá de dentro com palha, né? Mas como aqui os peru comem palha, eu vou forrar com serragem, ó. Achei, foi lá, o Luciano pegou um saco de serragem. Ó. Aí aqui eu vou forrar com serragem. Porque aí fica melhor. E aí elas botam aqui. E o trem dá certo, ó. Que duro que elas dormem aqui em cima também. Vou ver se eu faço um poleiro. Ali, ó. Que ali tem uma parte da teia bem pra fora, tá vendo? Então, eu acredito que vai dar pra elas parar de dormir por enquanto aqui. Mas eu não sei, né? Se vai parar, né? E tem o ovo, hein? Ó. E aqui tem o ovo. Esse aqui eu vou forrar mais. Porque já não tem mais, ó. Como vocês podem ver. Eu vou jogar mais duas canequinhas aqui dentro. Elas jogam pra fora também. Elas são baixas. Pronto. Aí fica bem pra elas botar. E os ovos a gente leva aqui dentro. Pra... Cozinhar pra eles manhã, depois, né? Esses ovos assim quando sujo eu não uso, não. E aqui, ó. A turma. Tudo aqui nos pés da gente. Ó. Aqui já tem um negócio de banana aqui, ó. Que jogaram. Sujo. Não, 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 não. Aqui não. Isso é do Spiro. Isso é do Spiro. O Spiro. Nojeito. Nojeito. Ó. Você viu o voo que o verdão já tá dando? Ele tá aprendendo... A voar, ó. Tô gostando disso. A pavoa nova é essa aqui, com o pescocinho mais verde, ó. Do canto. Tá vendo? Escapou a anilha dela. Vou botar outra. Porque eu não gosto de... De bicho novo sem anilha. Eu vou botar outra anilha. Pra diferenciar ela, né? Se acontecer alguma coisa. Né? Eu sei que... Não foi com a nova. Ou foi a nova, né? Que nunca se sabe. Chega um momento, gente, que não dá nem pra diferenciar quem é quem, ó. Eu mesmo até hoje me atrapalho aqui pra saber quem é o Damon, quem é o Stefan. Né? Se eles não tivessem anilhinha em um dos pés, não saberia. Porque os dois tem o mesmo temperamento. Então é isso. Eu varri aqui. Falei que não ia varrir. Eu varri. Ó. Já varri. Aqui. Aí deu esse saquinho aqui. Aí é só isso, ó. Aí, gente, terminei de pôr a... A serragem. Aí o que eu faço? Eu coloco o bofo nela, ó. Esse pozinho branco. E misturo nela. Porque ajuda a não dar parasitas tipo piolinho, pichilinga. Essas coisinhas, ó. Que aí quando a galinha vem botar, se ela tiver alguma coisinha, já morre tudo. Ó, pichilinga. Tá bom? Não sei se vocês já entenderam. Bolfo. Aí eu esparramo assim. Ó. Esparramei. Pronto. Pronto, pronto. Pros desavisados aí. Que ficam perguntando. Que pó branco é esse? É bofo. Né? Aí eu também coloquei lá. No ninhozinho da coxano. E é isso. Também joguei aqui. Pus aqui dentro também, ó. Vem agora. É isso, né? É ruim aqui. Vem, minha companheira. Meu cachorrinho de água, ó. Mãe, mãe. Pode ver a minha pulseira. Meu cachorro d'água. Meu cachorro d'água. Ó, o cachorrinho d'água. Ó, o cachorrinho d'água. Ó, o caraco. Esse é outro também, ó. Pronto. Pronto. Terminamos. Terminamos. Ô. Como é que é isso? Você não ajudou em nada? Tá entrando aí no meio. Hein? Você vai. Agora eu vou fazer lá nos ninhos de fora. Tá tampado, né? Porque como tava todo mundo choca, achei que ia sair do choco se ficasse tampado. Mas como eu tive que utilizar o viveiro mesmo, pra tirar elas do choco, então vamos abrir novamente os ninhos aqui, ó. Aí esse aqui tem que ser com palha. Porque não adianta eu colocar serragem. Se bem que tem um pouquinho de serragem da outra vez, ó. Tanto que tá até brotando as coisas, ó. Eu tenho até brotinho de planta aqui, ó. Que alaga, né, aqui. Aí eu vou jogar essa palhazinha aqui. Só pras galinhas vêm botar. Mas na verdade o foco pra elas botar é lá naquele ninho azul. Né? No ninho azul, ó. Aí aqui. Eu tenho que arrumar mais dois sacos de grama. Eu vou ver se meu amigo que trouxe aqui, arruma mais pra mim. Porque, ó, onde meu pai trabalha, tá sem. E meu pai também trazia. Ó. E grama é muito bom pra forrar os ninhos. Melhor do que serragem. Eu gosto porque elas chocam melhor nesse daqui do que na serragem. A serragem parece que não aquece igual a grama. Você pode ver que um ninho, uma ave, é com graminha, né, matinho. Não com serragem. E sempre nasce tudo. E o ninho da avenida era de serragem. Não nasceu quase nada. Vocês podem ver. Agora eu vou passar o bolfinho aqui também. Ó. Vou passar o bolso aqui também. Aqui. Sempre passando, mexendo, mexendo pra espalhar. E aí fica livre de ter piolinha. Ó. Gente, estamos alimentando os fazão e os pavão, ó. Ó como que come. Só que aqui tem que prender bem o comedor, porque senão ele joga tudo no chão. Aí o que que eu pus? Ovo cozido e organil, né. Aí eles derrubaram a água. Aqui, ó. Aí eu vou colocar já pra eles. Aí aqui, gente, eu coloquei óculos. Nos machos de fazão, porque eles estão se depenando muito, ó. Aí a gente coloca óculos pra não ficarem arrancando as penas uns dos outros. Gente, só tem cinco machos. O resto é tudo fêmea, ó. Eu fiz ontem a sexagem, olhei, né. Só que em cima ainda que não dá pra saber. Porém, a maioria é fêmea. Então vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Porque vai dar pra criar bastante fêmea solta. Aí no quintal, ó. Vai ser bacana. Ali tá o quintal, ó. Acabei que a gente limpou ontem. Aí só falta tirar essa baguncinha. Aí eu vou soltar a veneno pra comer também. Já terminei. Agora eu vou ir ali prender a veneno. Que eu soltei ela pra comer. Ela tá ali já, ó. Querendo voltar. Deixa eu já pegar aqui que foi, hã? Deixa eu fazer aqui. Aí ela entra sozinha. Eu coloquei dois ovos ontem, ó. Que o William trouxe pra mim. Tirei os que não ia nascer mais. Aí... A gente... Coloca aqui. Minha porta. Pronto. Ninguém mexe. Aí aqui tá todo mundo já tratado. Agora eu vou ir trabalhando. Vamos ver se tem ovo aqui. Acho que não tem porquê. Eu vi que elas botaram no ninho de baixo. As galinhas até comem o ovo. Mesmo com óculos, elas arrancam óculos. É... É complicado. Aquela ali tá assim, ó. Óculos, ó. Aí caiu as penas. Já peguei mais penas hoje. Agora... Vamos embora. Partiu. Ó, ó, ó. Pedindo galo. Ó. Vocês viram? Vocês viram? Ó, ó, ó. Ela pedindo galo pra mim. O pavão parou de cruzar já. Porque já começou a cair as penas. Eles não cruzam mais. Então já não nasce o que botar. Agora fechando aqui. E é isso, gente. Partiu. Boa quarta aí pra vocês. Tchau, tchau.